Muita gente tem pedido pelo Twitter que eu grave uma live com o Mano Brown. Eu acho ótimo porque eu sou fã do Mano Brown há muitos anos. Nós vamos fazer essa live, finalmente, agora no dia 24, às 18 horas, 24 de junho. Vamos falar sobre racismo, sobre música e sobre os problemas que nós estamos vivendo na sociedade brasileira. Então não percam, a live vai se chamar Grau e Brau. Não fui eu que dei o nome, mas eu achei ótimo. Vai ser no dia 24, agora, quarta-feira, às 18 horas. Não percam.